Eu beijei de novo Só falando merda, hein Se liga aí Hoje eu acordei, tô me sentindo meio otaku Eu não sou acelerator, mas vou te largar o ar Mina, teu cabelo é verde, parece até usar massa Ele tá mais arrepiado que os cabelos do meu saco Eu não quero te iludir porque eu não sei usar ganjuts Mas eu tenho sharingan, então vou te fuder no último E na minha mão direita eu carrego o peso do luxo Eu vou te fazer de lama e se me chama de naruto São Goku? Sim! Home, home, é rádio porra na sua cara A bunda dessa beat parece a viola do madara E quem brota na minha base vai conhecer a espada do Bassara Momento de poder bater na rola na tua cara